Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Chegamos a Páscoa, uma época que a gente repensa muita coisa e a gente sempre lembra dos milagres de Páscoa, caminhando para uma pegada mais religiosa. E hoje no vídeo eu resolvi comparar dois milagres, dois lances assim, que talvez tenham sido os mais emocionantes do século do futebol brasileiro. A gente pode lembrar o gol do Gabigol, enfim, cada time tem seus lances emocionantes. Nós pegando o pênalti perdido pelo Riasco nas quartas de final da Libertadores de 2013, Atlético Mineiro de Juana, e o pênalti perdido por Jarlan Barreira na final da Sul-Americana de 2018 entre Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla, acho que são dois lances muito significativos, dois lances que, enfim, levam o futebol ao extremo da sua emoção, ao extremo de todos os sentimentos possíveis que cada torcedor pode sentir, que era no comentário que vocês fizeram na hora do pênalti que o Barreira perdeu, na hora que o pênalti foi marcado, na hora que o pênalti foi perdido. E eu resolvi fazer essa comparação. Afinal, qual lance carrega mais conteúdo emocional? Qual lance realmente levava mais... tinha mais coisa para ser levada em consideração? E eu vou tentar provar. Tenho certeza que para o Atlético de Minas Gerais é o pênalti do Riascos, mas eu vou tentar defender o nosso lado, mostrar que o perante do Barreira tinha mais ingredientes. E o primeiro que eu levo em consideração é o personagem do Santos. O Santos é um cara que foi revelado no Atlético, é um jogador com uma história muito bonita de esperar o seu momento chegar, de passar muito tempo na reserva esperando esse momento de consagração, um goleiro de uma qualidade técnica enorme, um goleiro muito... enfim, que te entrega muito dentro de campo, com um comportamento fora de campo excepcional, de uma humildade ímpar, e ele cometeu o pênalti que o Barreira perdeu. E se esse pênalti tivesse dado o título para o Júnior Barranquilla, teria tirado um pouquinho dessa história do Santos no Atlético, porque é uma história de começar na base, ser destaque na base, subir e esperar o momento certo, chegar num momento de protagonismo, um momento de título internacional, e acabar que as coisas não deram certo por sua causa. Então, leva em consideração a figura do Santos como o primeiro ponto. Poderia estragar um pouquinho dessa idolatria, de toda essa história linda que o Santos tem atrás do Anaense. O Vitor era um cara que já tinha chegado do Grêmio, já tinha rodado em outros clubes, não tem a mesma vivência de clube que o Santos tem no Atlético. E esse é o primeiro argumento, essa construção do herói. E nos pênaltis, é algo que, querendo ou não, não foram pênaltis defendidos por ele, mas eram pênaltis que precisavam do incômodo ao batedor. O Santos acabou se consagrando como goleiro, que não entregou a final da Sul-Americana de 2018. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu apresento para vocês, nesse vídeo de Páscoa, nesse vídeo que a gente fala de milagres, em nenhum momento desvalorizando a cobrança do Riach, com a defesa do Vitor, mas exaltando o que aconteceu naquela final, é o seguinte fato, de um ser final para outro ser quarta de final. Isso é levado em consideração. A carga emotiva que o Atlético tinha ali de conquistar o seu primeiro título internacional era muito diferente de uma quarta de final. Seria frustrante para o Galo, mas o Galo poderia lutar por outros títulos, o Galo poderia seguir sua temporada. O fato de ser final tem uma carga em todos os aspectos que potencializa o fato. Então, a etapa da competição é outro ponto que eu apresento para dar mais emoção ainda a esse pênalti do Barreira. E o outro fato, para terminar, para sacramentar e terminar minha tese de Páscoa, minha tese desse vídeo dos milagres, é o fato do Atlético já ter um pênalti contra na final. O Júnior Barranquilla já teve um pênalti marcado ao seu favor lá na Colômbia e perdeu. Então, um time perder dois pênaltis numa final é uma parada que estava escrito nas estrelas mesmo. Não tinha como tirar esse título do Atlético. Então, potencializa mais ainda essa conquista, esse fato, porque um pênalti, beleza. A gente entende perder, mas dois, bicho, enfim, são coisas que o futebol não consegue explicar. Se eu estivesse aqui, 200 olhos eu não conseguiria explicar para vocês. E o que potencializa mais ainda a falta de probabilidade disso acontecer. A falta de probabilidade do Barreira perder aquele pênalti da maneira que foi. O Reás que tinha ali a chance, muita pressão, podia classificar um time que não é tão expressivo para uma fase decisiva de uma competição importante. Então, tinha ali até sua marca, bateu mal demais. O Barreira bateu pior ainda, mas era o segundo, o segundo pênalti a favor de um time na final. E o time conseguiu perder os dois. Então, enfim, são coisas que o futebol não consegue explicar, nem é possível explicar. E o que mostra que o milagre da Arena da Baixada foi maior, foi mais emocionante, foi mais considerável que o milagre do outro. Quero seus comentários relembrando esse lance que certamente é um dos lances mais emocionantes da história do Clube Atlético Paranense e um dos lances mais emocionantes do futebol brasileiro. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto. É nóis. Feliz Páscoa.